Mas o que eu tava falando é que a gente tá vivendo um tempo bom pra produtor de conteúdo, eu tô falando. É. Porque antigamente, cara, qual a chance de você passar na Globo numa Bandeirantes? Era zero, cara. Ou você tem os contatos certos. Não, e outra, mesmo tendo o contato certo, por que que ele ia querer a sua série, por exemplo? Se eles podiam produzir lá? Não tem por que eles pagarem pra você fazer. É, e eles jamais iam ter a grana pra fazer do jeito que eu queria. Iam fazer uma versão porca. Porque não é que nos Estados Unidos que os caras compram um produto aqui. E a gente viveu, até hoje, assim, a Globo faz os produtos dela, a Bandeirantes faz os produtos dela. Mas é tudo muito barato. Pasteurizado. É pasteurizado. Os caras já tem tudo lá. Temos tudo aqui e vai fazendo aí. Faz um cenáriozinho ali, faz um formato que, tipo, pra eles se conseguir fazer ao vivo melhor ainda. Menos trampo de edição, já tem a câmera. É muito mais barato fazer. Faz um programa diário que você dilui o investimento todo em um programa diário que é o mesmo cenário, a mesma equipe. Os caras falam, às vezes eu vejo alguns comentários. Pô, o Castelho tinha que estar na TV. Sério mesmo que você acha que eu tinha que estar na TV? Ah, isso é uma coisa que eu queria falar com você. Porque o Cossielo tá... Tá indo, né? Pra gente TV. Ele quer... Não, mas ele... E ele quer isso. Eu não quero. Então, não me parece que você queira isso, né? Por quê? Pra que eu vou querer ir pra TV? É, eu penso isso também, cara. Se eu posso fazer... Se eu posso ser o meu próprio chefe, fazer o conteúdo no meu tempo, e vai levar tempo, eu levo um mês pra fazer um vídeo, às vezes dois, às vezes três. Que televisão... A TV vai querer fazer uma coisa semanal ou no mínimo... Ou diário, mas no mínimo semanal. É. O que eu consigo fazer semanal? É só pra estar na TV? É, já me falaram aqui em comentários. Pô, Vilela, do jeito que você tá aí, não imagina se a Globo te chama pra... Pô, cara, se a Globo, mano. Eu faço isso daqui na minha casa, do jeito que eu quero, por que que eu vou fazer no estúdio com a Globo falando... Não, tendo que ficar ouvindo o diretor pela puta. É, ó, tá errado isso, né? Ah, gente metendo o dedo no teu negócio. Não existe. Não, pra quê, gente? É uma regressão você pensar nisso. É. Antigamente a galera fazia na internet pra ir pra TV. É, é. Hoje em dia é o caminho contrário. Muita gente sai da TV pra ir pra internet. Exatamente. A gente não precisa, você não precisa, eu não preciso. É isso. E a gente sabe que essa grana da TV são pouquíssimas pessoas que ganham muito dinheiro, cara. É. A grande parte do pessoal não ganha porra nenhuma, cara. É claro que existe uma parcela considerável da audiência que tá só na televisão. Que a gente não atinge, é. Mas, assim, públicos muito específicos, existe um ou outro produto que, de fato, o Brasil inteiro assiste, tipo um Big Brother. Futebol. Futebol, mas, assim, até as novelas de dia já perderam. Muita força. Acho que a galera já tá assistindo de novo. Você vai ver um cara que vai lá e faz um protagonista numa novela, você vai ver, o cara, tipo, não é tão bombado assim, nem todo mundo que conhece. Mas eu não manjo de novela. Dá pra assistir a novela também, surminha agora, não dá? Dá pra assistir no Big Brother. Ah, então pronto. Você não precisa nem mais estar em casa no horário da novela agora, então. Exato. E, tipo, e é isso. E, assim, eu sinto que eu, bom, eu consegui um nível de reconhecimento que eu acho que tá ótimo. Eu não tenho... Pretensão. É, pretensão nenhuma de ser mais famoso do que eu já sou. que já tá num limite muito bom pra mim, onde eu fico muito grato, sou muito feliz pelo reconhecimento que tenho, mas eu sinto que se sobe um pouco mais do que isso, começa a ficar ruim. Não ficam cavucando sua vida como uma... Já fica um pouco. Mas não tanto. Já tem Instagram de fofoca, qualquer coisinha já rola. Mas não no nível do Whindersson, não no nível do Felipe Neto. Então, assim, eu tô num nível de fama que eu considero, pra mim, um nível perfeito. É o suficiente pra eu emplacar os meus projetos. Pra eu fazer meus projetos acontecerem. Ao mesmo tempo em que, mais do que isso, ia começar a ser incômodo. É o que eu acho. Eu tô muito feliz. Não preciso ir pra televisão. Nem quero. Imagina, tem que ficar com horário, batendo cartão. Não, o streaming eu acho que é o canal, cara. A gente até citou o Felipe Neto aqui. E eu acompanhei muito essa... Vocês eram tretatos no começo e hoje em dia tá de boa e vocês pensam mais ou menos igual. Isso tem a ver com essa sua evolução também de ver que, cara, tá todo mundo no mesmo barco. De onde veio isso daí? É uma... Ah, tem a ver com amadurecimento. É, então é isso que eu ia falar. Amadurecimento, porque no começo a gente... Muito daquilo que a gente conversou, né? De enxergar o YouTube. Não, que eu te falei até do Tico, cara. Quando eu imaginei que eu ia estar conversando com o Tico aqui de frente, que era um cara que falava uns vídeos, umas coisas, falava... Ai, cara, que cara chato. E eu acho que você também pode falar sobre isso. Dessa coisa do amadurecimento, de você ver a plataforma e as pessoas de uma outra forma. O que aconteceu com o Felipe que vocês se batiam no ano passado? Ah, cara, tinha muito da coisa que rolou inicialmente da treta lá, da gente com o negócio de network, quando eu quase pedi meu canal. Sim, sim, é verdade, é verdade. A gente teve uma questão... A gente teve uma questão lá com a Paramaker e tudo mais, umas questões ali que criou uns ruídos e tudo mais. Mas a questão era que é muito difícil ser amigo do Felipe Neto. Porque o cara... Melhorou muito isso, vou ser bem sincero. Melhorou muito, mas ele tinha... Ele tem ainda, né? Mas naquela era pior, um ego muito frágil. É isso, eu acho que o calcanhar de Aquiles dele é o ego. Então você não pode zoar o cara, você não pode brincar com ele. Tudo que ele erra é por causa do ego. Às vezes ele tá indo certinho, aí por causa do ego ele erra. Você fala, ai cara... Você fala, puta, mas aí parece... Tô ajudando a galera, tô ajudando. Aí fala, cara, só que ele tem que aumentar isso e não sei o que. Mas é isso, são os louros de ser o Felipe Neto. Exatamente. E ao mesmo tempo eu dou o crédito pra ele de que ele não precisava fazer nada do que ele tá fazendo agora. Ele tinha uma vida ganha, confortável e tranquila. Ele fica arranjando sarna pra se coçar. Ele arranjou muita sarna pra se coçar, mas ao meu... Ele podia viajar o mundo e ficar gastando dinheiro dele. E eu acho isso nobre. Eu acho nobre o fato dele tá... Por mais que tem, a gente sabe que tem ego no meio aí. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele tá se colocando num ponto onde a mãe dele teve que se mudar do país. O cara anda com segurança. Ele abriu mão da tranquilidade dele pra lutar por algo maior que ele acredita. Tá ligado? Nem tudo eu concordo com o Felipe Neto. Em forma, em approach, na maneira. Eu vejo muita coisa, eu já critiquei muito ele também. Mas muita coisa eu concordo. Essa parte dele de cobrar muito a galera. É, eu não concordo muito também. Nem todo mundo quer se posicionar, velho. Eu concordo. Tem gente que não quer, simplesmente. Tem gente que não entende o suficiente pra se posicionar. Ou gente que fala aqui com a gente, por exemplo. Aqui a gente desliga a câmera e fala, puta, cara, eu odeio isso. Só que quando liga a câmera, o cara não quer expor a opinião dele por tudo que a gente já sabe. O cara não quer que a família seja ameaçada. Não quer ter hater, não quer perder patrocínio. Você tem que entender a galera. Porque cada pessoa tem sua vida, tem seus B.O.s, tem as pessoas que precisam sustentar. Exatamente. Então, não dá pra generalizar. Não dá pra ser tão simplista nesse sentido. Então, até porque tem gente que simplesmente tá cagando pra política. Eu acho errado. Porque eu sinto que a política é a maior ferramenta de transformação da nossa sociedade. E que se você não entende da política... É que tudo é política, né? Tudo, absolutamente tudo. As pessoas não têm noção que tudo é política. Tudo, todas as soluções da nossa sociedade passam pela política. E aí, algumas coisas mudaram também. Foi numa época que o YouTube mudou muito também. Que conteúdos que eu achava que jamais iriam bombar, começaram a bombar. Por exemplo? Você lembra disso? Faca quente, a época de faca quente, a época de amueba, a época de banheira de Nutella, essas porras. E aí, eu fiquei meio desgostoso com a plataforma. Um pouquinho de butch hurt ali, outro ali. Você entendeu por que aquilo tava funcionando e antes... Eventualmente, eu entendi. Mas, eu acho que a gente é de uma época do YouTube muito mais criativo. Porque era um YouTube que... As pessoas não sabiam que o YouTube dava dinheiro. Então, quem tava no YouTube, tava pra ser criativo. Pra experimentar. É, a época em que o YouTube era tipo o Freddy O. Uns caras gringos que faziam Corridor Digital. Uns caras que faziam umas coisas incríveis, que eram criativos. O Niga Riga. Sabe? Uma galera que era foda, mas que tinha a proposta de criatividade. E eu tô entrando aqui pra testar ideias. Isso não é TV. Isso não é TV. E aí, eventualmente, o YouTube... O que é natural, o que depois eu entendi. Ele virou uma ferramenta comercial. Assim como tem muita gente que quer virar médico porque paga bem. Sabe? Ó, você vai ter que estudar pra caralho. Mas, você entende que tem uma recompensa salarial. A galera começou a olhar pro YouTube também como uma ferramenta de trabalho. Que poderia ali ganhar a grana e fazer a vida dela. O que tudo bem. Só que eu, com a minha cabecinha dura da época. Fiquei um pouco receoso. Porque eu era o cara que... Ah, eu investi em conteúdo. Sabe essas putarias? Sim, tô ligado. E aí, eu fiquei um pouquinho butchurch, fiquei desgostoso com a plataforma. Abandonei o livro e falei... Ah, essa porra é a época que eu tretei lá com o Felipe Neto também. Foi nessa época? Foi. Quando pintava o cabelo. A cada inscrito que ele ganhava. Eu achava uma palhaçada. Ah, se fudeu. Tô aqui fazendo vídeo de uma hora de Segunda Guerra Mundial. O cara pinta a porra do cabelo e tá lá. E agora estão os dois na banheira de Nutella se abraçando. Olha os caras. Mas eu, eventualmente, eu entendi. Mas você entendeu, né? Eu entendi. Faz parte, cara. E tem que ter tudo, né? E tem que ter tudo. É pluralidade. Porque hoje em dia, cara, eu não sei. Você deve estar mais por dentro do que eu, mas... Aparece uns canais de 15 milhões, 10 milhões. Que eu nunca vi. Eu não faço ideia, cara, de quem que é a pessoa. Eu também, cara. É um nicho tão diferente, né? Volta e meia, cai em mim um canal no colo de 16 milhões. Eu olho, mano, é a mina que faz review de material de escola, brother. E do caralho. Isso significa que o YouTube está gigantesco ao ponto de não é uma coisa mais nichada como era na minha época. Que bom que existem pessoas que estão conseguindo ganhar a vida com isso. E mudar a vida dos seus filhos, dos seus parentes. Do caralho. Trazer uma nova visão de mundo. Exato. Quantas visões novas de mundo a gente tem por causa do YouTube. Acabou o monopólio da TV. Nunca ia ter na televisão isso. Nunca. Você acha que ia ter essa coisa que você falou? O review de material da escola, a menina abrindo. Ah, esse é o meu estojo. Mas tem uma molecada aqui que quer ver isso. Exatamente. E que estava carente disso. O gato galáctico está lá também fazendo as paradas dele de parte à taca. Do caralho. Muito legal. O gato galáctico nunca apareceria na televisão, cara. Não. Lembra aqueles primeiros desenhos dele? Uma coisa super conceitual. O coelho. O coelho. E aquelas lutas. Lembra disso, Max? Você sabe o que eu estou falando ou não? É claro. Eu vi há 200 vezes. Não era bom pra caramba? Era demais. Ele era animador. Ele fez meleza também, o coelho. Ah, então, cara. E era muito legal a proposta. E hoje, com a minha cabeça de hoje, eu sou super receptivo e acho que tem que ter. Entendi, faz parte, eu te faço uma outra provocação. Nós, mais ou menos a cada cinco anos, trocamos todas as nossas células. Somos ainda as mesmas pessoas. Então, exatamente, cara. O que é? É o próprio corpo substituindo, então, tudo bem. Se eu colocar, tudo é mecânico em mim, isso acaba... É aquela discussão, cara. Então, é interessante pensar sobre isso, né? É que nem o pessoal fala, pô, vai ter teletransporte? Porque o teletransporte, todo mundo chegou numa conclusão que pra ter teletransporte, você tem que destruir aqui, você já tem essas informações de você aqui e você é reconstruído em outro lugar. Imagina que doideira, você é destruído aqui. Eu li há uns tempos atrás que eles já estavam conseguindo teletransportar fótons. Eu já ouvi isso também. Tipo, estavam teletransportando fótons, acho que da Terra pro Sol, assim, uma parada dessa. Eu acho que é uma tecnologia que talvez o ser humano consiga, não sei, é também meio científico. Não, e aquele negócio assim, inventaram isso daí. Aí a galera, pô, vamos fazer isso aí? Não, vai usando aí, cara. Vai usando, usando aí. Porque, pô, ser destruído aqui e construído assim, deixa vocês testarem, eu não vou entrar nesse negócio. Uns bagulho que a gente acha que é impossível, pensa que é assim, já ouviu falar de CRISP? Não, o que que é? De modificação genética? Não. Cara, faz pouco tempo, os cientistas descobriram... Você quer mais firra, cara? Que eu passei pra eles, tá de boa? Eu já tô tranquilo. Faz pouco tempo que os cientistas descobriram uma proteína que consegue modificar DNA cirurgicamente. Tipo assim, você consegue programar a proteína pra pegar um tequinho daquele DNA e reprogramar ela pra colocar de novo em outro lugar. É um tipo de coisa que os cientistas achavam que a gente só ia conseguir ter daqui uns 40, 30 anos. E quais são as implicações disso? É isso que eu tava pensando, pra que que vão usar isso? Vou te dar um exemplo bom e um exemplo ruim. Tá. Pensa que um cara consegue pegar a parte do gene de um vagalume responsável pela bioluminescência, ele pega a partinha ali, porque o que ele faz? Você mapeia o genoma e a gente consegue mapear o genoma de qualquer criatura, a gente já mapeou o nosso. Exatamente. Você vai lá, vai dar um termo, você vai mapear o genoma, você vai saber o que cada partinha daquele DNA é responsável naquele organismo. Aí você vai pegar o que é responsável pela bioluminescência. Aí você pega, coloca a proteína pra lhe editar aquilo, aí lá pega. E aí você coloca aquilo no pelo do cachorro. E aí você tem um cachorro que brilha no escuro. Mano... E você tem que colocar numa célula que vai passar pros descendentes. Sim. Pra aquilo virar uma mutação, enfim, que vai se manter. Pensa que a gente descobriu essa porra. Caramba. E pensa que essa é uma... Por exemplo, o do cachorro pode parecer bom, mas assim, tem galera... É tão fácil fazer essa porra. E esse é o grande... É fácil. É fácil, esse é o problema. Ah, não é caro pra caralho? Não é caro, não é difícil. Ao ponto que um biohacker... Tem um documentário na Netflix sobre isso que é maravilhoso. Um biohacker... Como chama? Crispy. Crispy? Crispy. Porra, vou ver hoje, velho. O cara, o biohacker, ele criou um starter kit em que ele tava mandando pra uma galera em que ele... Caralho. Em que, tipo assim... Você de casa, você consegue fazer isso? É, de casa, mano. É muito fácil. Tipo impressora 3D, alguma coisa assim? Oi? Não, mano. É um kitzinho que o cara vai lá, pega proteína, você vê o gênero. É muito fácil. Ao ponto de que os cientistas que descobriram essa porra, eles foram pro parlamento pra falar, galera, isso é uma coisa tão absurda que a gente precisa de leis pra frear. Caralho, velho. E é uma coisa boa, por exemplo, que já estão usando o Crispy. O cara pega as células T de defesa do corpo de um cara que tem câncer e aí ele modifica aquela célula com o Crispy, reintroduz no indivíduo uma célula de defesa nova que aprendeu a lidar com o câncer e já tem caso de câncer que foi curado com essa porra. Caralho. Tudo bem, a gente tá falando das coisas boas, agora eu tô preocupada com... Não, mas tem, mano, tem, tipo assim... Alzheimer pra um monte de coisa, é. Um monte de coisa. E ao mesmo tempo de, tipo, de galera fazendo experimento de humanos geneticamente modificados. De, tipo, puta, vamos pegar lá aquele zebrafish, eu esqueci como é que é o... O negócio de brilhar no escuro eu já gostei, cara. Do caralho, mas, por exemplo, tem, sei lá, o peixe que consegue regenerar a cauda dele. Você pega lá o gene da regeneração, como que será que você consegue implementar isso? Cara fazendo galinha com três asas, mano. Cara. Sério, velho. É impressionante essa porra do Crispy. É impressionante. Tipo assim, o... O Vingador do Futuro que a mina tinha traz peito, qual que era aquele... Ah, não, o Guardinho da Galáxia? Não, não. É do Schwarzenegger. Ah, o do Schwarzenegger. Que a mina tira e ela tinha três peitos. Mas é uma coisa tão impressionante que a gente achou que era algo daqui a 30 anos. Não, mas já tá rolando isso. Já. Mano, que é assustador. Você coloca... Não é assustador? É assustador. Vocês aí de casa colocam Crispy Cancer. Já tem gente sendo curada. Tem um outro documentário da Netflix que mostra de exemplo um cara que usaram esse tratamento de tirar os linfócitos dele, as células de defesa dos linfócitos e usarem o Crispy para modificar ela e reintroduzir o cara que estava com câncer e que achava que ia morrer. Fudido. E entrou em remissão. Então assim... O ser humano tá num nível, cara, que eu acho que assim... Algumas descobertas que a gente tá fazendo vão revolucionar. De um jeito que a gente não... E essa é a parada. Tudo que a gente entende de ficção científica é tudo baseado em coisas que a gente já sabe e que podem evoluir a partir do conhecimento prévio. Mas e as coisas que a gente nem imaginava que poderiam existir? Tipo essa. Quer mais do que o celular? Como que ninguém previu o celular? Ninguém previu. Você nunca viu filme de ficção científica com a galera com o celular, cara? Não, com bagulho, com dispositivo. Tinha a tela na... A tela do monitor, holograma. Isso sim, mas... Filograma, mas assim, um dispositivo que você poderia falar com a pessoa do outro lado do mundo instantaneamente em vídeo sem delay. Porque é tão inconcebível pra uma sociedade que nunca foi apresentada ao celular que é isso. O do Michael Jackson também foi muito bom. Aqui lá eu vejo uma paixão naquele vídeo lá, cara. Três horas quase. O vídeo original tinha dado três horas e meia. E cara, e é um assunto, né... Delicado. Total. Espiroso. Pra você ter uma ideia, eu não vi o documentário. Eu não consegui ver o documentário da... Eu tive que ver, né? Acho que tá na IPO. Cara, eu comecei a ver. Tava eu e minha mulher e falaram, cara, não vou ver. Tive que ver. Porque a gente tinha que... Os caras descrevendo as coisas falaram, ah, cara, pô... É difícil, né, cara? É difícil porque, assim... Esse foi um vídeo em que a gente gastou mais tempo na pesquisa. O Rob, o roteirista, ele gastou muito tempo nessa pesquisa. Eu ia ajudando, ia mandando coisa. Ele ia mandar pra mim. A gente ficava batendo figurinha o tempo inteiro. Pra aí começar a escrever. E aí, um grande problema que a gente teve era que, tipo assim, a gente começava a achar tanta contradição, tanto negócio, que a gente... Realmente chegou um momento que a gente sentiu, cara, a gente precisa dosar porque tá parecendo muito que é só um vídeo pra passar pano pro Michael. Mas o fato é, tudo indicava de que, de fato, foi uma grande sacanagem. É claro, eu não falo isso em nenhum momento do vídeo. E o vídeo não foi feito pra convencer ninguém. O vídeo, a gente foi mostrando os fatos, a gente foi dando os dois lados e a gente não economizava. A gente ia lá, beleza, o moleque falou que dormiu com o Michael e que ele fez isso e aquilo. A gente mostrou tudo. Mas a gente mostrou também o que aconteceu antes pra ele falar aquilo e o que aconteceu depois. E as coisas que, muitas vezes, as pessoas não sabem. E o grande problema do caso do Michael Jackson é que a mídia fez um grande circo dessa porra. E aí fica muito difícil você... E a minha conclusão no final do vídeo, spoiler, é o seguinte. Não dá pra ter 100% de certeza de nada. Porque, independente do Michael ser culpado ou inocente, o fato é, todo mundo se fudeu nessa história. Se o Michael era inocente, ele se fudeu. Se ele era culpado, as vítimas se fuderam. Todo mundo se fudeu. Por quê? Porque a mídia fez um circo dessa porra ao ponto de você... Pensa-se que teve um momento onde o Michael Jackson era uma coisa que vendia muito naquela época. Nossa! Até hoje. Até hoje. Imagina que até hoje vendia. Imagina naquela época. Ele era o maior astro do mundo. Todas as polêmicas em relação a ele faziam tudo ganhar uma proporção ainda maior. E aí o que acontecia? Chegou um ponto, quando veio o primeiro caso pra mídia e tudo mais, dava tanta audiência a falar do Michael Jackson, que tinham programas que pagavam 50 mil dólares pra qualquer pessoa que viesse com alguma coisa do Michael. E aí, mano, começou a surgir nego do bueiro pra falar do Michael. Aí veio, tipo, a ex-funcionária. Ai, eu vi o Michael Jackson tomando banho com o Macaulay Kalkin. Isso eu estou dando um exemplo real. Real. Isso eu não estou tirando meu... Uma ex-funcionária falou que viu o Macaulay Kalkin tomando banho com o Michael Jackson pelado e outros meninos. O Macaulay Kalkin nunca falou nada sobre... Já, ele já defendeu o Michael várias vezes. Ele falou, cara... Ele fala, né, que o problema do Michael é que ele não sabia se defender muito bem, mas de que ele falou assim que nada acontecia. Ele falou assim, quando as pessoas falam, ai, você estava no quarto do Michael, ele fala, vocês têm que entender que o quarto do Michael Jackson tinha dois andares. Era um bagulho gigantesco. E nunca era só ele, era uma galera e tinha videogame, tinha TV, tinha... Era o quarto do Michael, um cara que não teve a infância e que estava tentando compensar. Mas a grande parada é que era isso. Quando você começa a ter grana envolvida de gente que está oferecendo dinheiro para você trazer uma história do cu... E essa é a parada. Muitas dessas histórias depois foram desmentidas. E as pessoas falavam que tinha por causa que elas recebiam dinheiro. Aí era provado que elas tinham recebido dinheiro. E elas falavam, é, não, realmente, não foi bem assim. Só que assim, a manchete já foi, meu querido. A manchete já foi. Então, assim, prejudicou todo mundo. Então, quando a gente começou a ver isso no detalhe, cara, no vídeo eu fui muito responsável. A gente foi jogando as coisas e deixa que o cara tira a conclusão dele no final. Mas eu aqui, pessoalmente, Felipe, se você perguntar para mim... Cara, para mim, o Michael foi uma das maiores vítimas de difamação da história do mundo pop, cara. Cara, eu acho que ele nunca fez nada. E se ele não fez nada, partindo pelos poucos que ele não fez nada, cara, dá para entender que ele foi morrendo aos poucos. Cara, isso acabou com ele. Acabou a carreira. Acabou com a saúde. Com a saúde, mano. Imagina mentalmente. E é muito louco, porque assim, você vê os vídeos e a gente chama até o Metaforando para olhar os vídeos dele se defendendo. Só se você continuar. Você imagina o seguinte, se o cara não fez, eu não sei se ele fez ou não, mas se ele não fez, ele é um cara muito puro. Porque se ele não fez, a outra chance é de que ele é um cara muito legal, muito puro e que queria realmente deixar essas crianças muito felizes. Então, esse é outro cenário. Ou ele é um filho da puta e abusador, ou ele é um cara muito querendo dar o que ele não teve para essas crianças. Mas, cara, aí você pensa, quando o cara que já tinha sido, porque eu não sei se você está ligado como funcionou o primeiro caso. Não, não estou ligado. O primeiro caso era, tipo assim, o Michael conheceu o moleque, que era o Evan Chandler. Tá. E aí, tipo, ele começou, foi tipo assim, o carro dele quebrou, ele parou numa borracharia lá, viram que era o Michael Jackson. Aí o cunhado, o padrasto do moleque ligou para a mãe dele e falou, meu, porque o moleque era fã do Michael, você não faz ideia de quem está aqui, mano. O fã do Michael! E aí o moleque veio correndo, sei lá o quê, tipo... E aí ele criou, resumindo muito, ele criou uma amizade com a família, porque o Michael foi, tipo, ajudaram ele para caramba lá, é claro, era o Michael Jackson. Claro. E aí, tipo, ele ficou super agradecido e virou amigo da família, né, do moleque. O pai, que era um pai ausente, que era um pai que estava cagando, já tinha até uma outra família e a mãe estava, inclusive, cobrando pensão que o cara deixou de pagar, devia ser lá quantos mil, esqueci o valor exato em pensão. O pai começou a ver ali uma oportunidade e, primeiro, começou a ficar com ciúmes, porque o moleque gostava mais do Michael Jackson que ele. E aí o pai foi se aproximando e aí o pai queria... o sonho do cara era ser roteirista, ele era meio frustrado por isso. Quando você começa a ver todo o setup da situação e o moleque, não, nunca fez nada, nunca aconteceu nada. E aí, quando acontece um primeiro conflito do Michael querer levar o moleque para uma tour, e o pai, não, não vai levar, e aí vai ficar aqui comigo. E ficou com o moleque um mês, aí o moleque ficou um mês com o pai dele, que estava morrendo de ciúmes do Michael Jackson, e depois disso um mês ele sai e fala que o Michael Jackson abusou ele. Cara, é só depois disso. Depois disso. E aí tem toda uma outra história ali mais complexa, que eu vou deixar para a galera ali para ver o vídeo. Mas a parada é o seguinte, fica muito claro e tem uma ligação muito emblemática do pai do moleque para o padrasto. Que ele fala, eu vou acabar com o Michael Jackson se ele não me der a grana que eu quero. Eu vou acabar com a carreira desse cara. Aí eu falo, não, você, olha, tem o Jordan aí, você está envolvendo o Jordan nisso, é muito sei lá o que, você tem certeza. Quer dizer, eu não me importo com o Jordan, eu não me importo, o que eu quero é fuder o cara. É muito escroto a gravação. Você ouve, ele fala assim, eu contratei o pior advogado de todos. Ele fala, the nasty lawyer, tipo, o mais sujo, o mais perverso de todos, e eu vou tirar tudo dele, eu vou sei lá o que. As intenções estão bem claras ali. Então, tipo assim, isso é só um, foram vários casos. A questão é, depois do primeiro, meu velho, abriu a porteira, e aí a grande questão que se fala, tá, mas o Michael não era inocente, por que ele fez um acordo? Porque ele fez um acordo. E aí o que aconteceu? O cara pediu 20 milhões de dólares, se não me engano. O Michael se recusou. Falou, não vou pagar essa porra. Aí o que aconteceu? Aí os advogados falaram, não, você está louco, sei lá o que, porque ele estava ameaçando a trazer o negócio a público. Não, você está louco, porque já tinha o moleque que ele convenceu o moleque a falar. É o que eu acho, que ele convenceu o moleque a falar. Eu também acho. Eu acho que foi isso. E aí, o que aconteceu? O cara falou assim, não, não vamos, não quero 20 milhões de dólares, sei o que. Não, o Michael não vai pagar. Não, o que a gente oferece é o seguinte, você não está reclamando que o Michael Jackson roubou o filho de você? Então a gente vai oferecer para você, a gente vai bancar três roteiros seus, você não quer ser roteirista? A gente vai bancar três roteiros seus com o Jordan, para você fazer um filme com ele, que é o que ele... Foi isso a parada? A primeira negociação foi essa. Ele ofereceu uma negociação assim, era tipo 300 mil dólares, 150 mil dólares, eu acho, para cada roteiro. Para cada roteiro. E aí ele falou, não, vai se fuder. Eu quero 20 milhões. Aí o que aconteceu? Os caras chegam lá, ó Michael, ele recusou a oferta. Aí o que aconteceu? O cara, acho que... Não, não, acho que eu estou reconsiderando, sei lá o que. Não, agora a oferta baixou, sei lá o que, agora vai ser menos, sei lá o que. Ah, não, então quer saber? Então foda-se, eu vou colocar. Aí o Michael Jackson tem até uma conversa que ele fala que, tipo, ele perguntou para os advogados dele se existia, se ele levasse isso a público e fosse para um júri, se a verdade seria prevaleceria. E aí os advogados do Michael falaram, cara... Não tem como saber, né? Com a mídia do jeito que está já, e ele já tinha levado para público já, já tinha estourado já tudo. E aí, tipo, ele falou, cara, é melhor você fazer um acordo. Porque não dá para saber se você vai de fato... Não, e quanto mais se arrasta isso, mais ele sofre, né? Exato. Tanto que no final do vídeo eu falo, né, de que se ele tivesse aceitado o primeiro acordo do Jordan Chandler... De 20 milhões? É, do Jordan. E pagado para o cara, e morrido a história, ele teria passado o resto da vida dele sendo o maior astro do mundo e não o maior pedófilo da história. Então, tipo... E aí o cara cagou, levou para público e tudo mais. Aí tem tanta inconsistência na história de que os caras invadiram a Neverland para tirar foto da genitália do Michael Jackson, porque tinha a declaração do moleque de como era a genitália do Michael... Ah, você está falando que rolou coisas com ele? Como é que é a genitália? Ele tinha vitiligo. E aí ele falou... E aí um júri falou que batia, e depois o outro deu que era inconclusivo. Saca? E aí imagina, virou um grande espetáculo a parada toda. E para mim diz muito o que aconteceu pós-morte do Michael Jackson, né? De que o pai do moleque, três meses depois, se matou. Ah, é? É. O quê? Ele se matou. Caralho, não tinha essa informação. Ele se matou. Três meses depois que o Michael Jackson morreu, ele se matou. Mano, bateu um, bateu um... Talvez bateu um. O Evan Chandler... Aí é engraçado, tem uma menina que estudou com o Evan Chandler. Que bizarro isso, cara. Uma menina que dá entrevista num documentário lá para defender o Michael. Ela dá entrevista, ela fala, eu estudei com o Evan Chandler. E tem lá o registro dela, de fato, estudou com o Evan Chandler. E ela fala que quando estava rolando o caso com o outro menino lá, de que o Evan Chandler foi lá e falou que acreditava que o Michael não era culpado. Ele já mais velho depois disso tudo. Ele nunca veio a público para falar sobre isso. Não abriu mais a boca. Mas para mim está muito claro. E aí quando você vê todos os outros depois, enfim... Eu fiz um vídeo de quase três horas e poderia ter sido maior. É um assunto que tem tanta coisa... Tantos desmembramentos. Tantos desmembramentos, tantas coisas, tantas coisas. Mas o fato é, nunca tiveram nenhuma prova contra o Michael Jackson. Ele nunca foi culpado de nada. E uma coisa que é importante falar. Ele fez o acordo, mas o acordo não tirava o direito da família continuar com o caso criminalmente. O acordo era para quê? O acordo é para que ele não fosse a júri. Ah, tá. Para que não fosse julgado. Mas você tinha dois tipos de investigação. A criminal e a civil. Eu esqueci os termos. A outra continuaria. A civil poderia continuar. Depois que eles conseguiram o acordo. Acabou, não continuaram com a criminal. Agora, eu te pergunto. Você tem filho? É. Se o seu filho fala que foi molestado por alguém... Não, eu não vou parar depois. Você não vai parar até ver o cara na cadeia? Claro, claro. Você vai fazer um acordo com ele e vai... Ok? Não, não é questão de dinheiro. Não é sobre dinheiro. Enfim, é um assunto que dá muito pano para a manga. Mas eu falo na posição de alguém que olhou isso a fundo, no detalhe. Tanto que eu fiz um vídeo sobre isso. E para mim está muito claro. Eu tenho uma dualidade em relação a isso. Porque eu sinto assim... Se nós somos uma espécie aqui, o homo sapiens... E se nós construímos tudo isso, é porque tudo isso é natural. Natural em que sentido? É natural. Porque se nós nascemos aqui, se nós somos criados aqui, se nós nos desenvolvemos aqui... Tudo que a gente criar é natural. Natural em que sentido você está falando assim? É natural. Tipo assim... Ah, tem gente que fala assim... Tá, um prédio não é natural. Ah, tá, tá, tá. Você, sei lá... Tirar carvão da terra não é natural. Tirar petróleo... Como não? É, mas é uma coisa de uma formiga construir um formigueiro. É natural porque... É natural porque ela está usando... E a gente usa as ferramentas que a gente tem. Que a gente criou. Mas que a gente só criou o que tinha aqui. Entendi. Certo? Então, é isso que eu falo. Tudo que a gente faz é uma consequência natural. Quando você parar para pensar. Da nossa inteligência. Da nossa inteligência, da nossa capacidade. E é isso. E faz parte. Mas ao mesmo tempo, quando a gente pensa em ser humano como mais uma espécie que habita um planeta e que precisa de condições específicas para viver, e a gente precisa de condições específicas, você muda três graus para cima ou para baixo, você ferra o ser humano em uma porrada de espécie. Não, se o eixo da terra inclinar um pouquinho mais, já... É, eventualmente, por exemplo, o eixo da terra já se inverteu várias vezes. Eventualmente vai inverter. Vai dar uma merda. Era glacial, vem não sei o quê. Vai mudar coisas aí. Mas é isso. O planeta, ele já passou por coisa muito pior que o ser humano. E ele sobreviveu. E ele está aí. Mas o que é sobreviver? Ah, é ter vida. Ah, o que é ter vida? Tá. Aí é outra questão. Outra discussão. É outra discussão também. Mas vida pelo que todo mundo entende como vida. Vamos dizer assim. Então, assim, nós somos uma espécie que conseguiu entender que está viva. E aí é o meu grande ponto de desespero. O que eu acho. Eu acho que o ser humano é uma grande cagada. Não era para ter acontecido, será? Não, não que não era para ter acontecido. Eu acho que, assim, o ser humano, ele é uma consequência da aleatoriedade das coisas na Terra. E, assim, muda uma coisinha na evolução. Lá para trás. Ah, os dinossauros. Muda alguns minutos do cometa. que, como a Terra está girando, como ele caiu metade ali em Chico Chulub no México, se você muda 10 segundos de diferença, ele ia cair mais no mar, não teria feito o estrago que fez. Se você não tem a extinção... Ou não tem o impacto, ele passa direto. É, ou se muda alguma coisinha nele, ele não... Se os dinossauros não tivessem morridos, isso é um fato científico. O ser humano não teria existido. Porque os mamíferos que deram origem aos seres humanos só conseguiram prosperar porque não existiam os bichos de 10 metros caçando eles. E isso é um fato científico, já foi comprovado. Então, assim, muda 10 segundos na nossa história, nós já não existiríamos. muda o fato da América do Sul não ter colado na América do Norte. Você já mudou... Você muda as correntes marítimas na África, você muda a temperatura da água da África, você muda o ambiente da África. Os primatas que se desenvolveram ali, que tiveram que ficar eretos por causa da vegetação, já não existiriam. O sapiens já não seria o que a gente é. Então, assim, são tantas variáveis. É um absurdo. Tantas variáveis. E ao analisar todas essas variáveis, e eu posso listar mais 30 aqui, se você quiser, o ser humano não ia existir da forma que a gente conhece. Então, assim, o ser humano, pra mim, é uma grande cagada nesse sentido. O fato do nosso cérebro ter criado consciência e da gente ser inteligente como a gente é, é resultado de uma série de coisas que a gente entende muito bem. Pensa que a gravidez da mulher antigamente era muito mais longa. Era, chegava há dois anos, há milhões de anos atrás. E de que a época em que o cérebro do ser humano começou a crescer... Tinha que expulsar antes... Começou a matar as mulheres no parto. Começou a ter uma incidência muito grande de morte no parto. E aí, os seres humanos perceberam que tinham que tirar essa porra um pouco antes. Porque senão não ia sobreviver. E o fato do feto, do bebê humano de nove meses precisar de tanta atenção fez com que a gente se unisse como sociedade. Com comunidades. Com comunidades. E isso foi muito importante pra nossa evolução e tudo mais. Olha quanta coisa que vai... Isso é só umas... Algumas. Existem várias outras. Então, assim... Quando você junta todo esse quebra-cabeça, você fala qual o resultado disso? Ser humano, como a gente conhece, que mudou tudo, que construiu, que construiu, que tá mudando o planeta. Que saiu do planeta e foi pra Lua e tá indo pra outros planetas. Eu acho, de coração, que o ser humano é a primeira civilização inteligente e a única que vai existir em todo o universo. Eu tenho medo que seja isso, porque parece que sim, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, podem existir outros seres, outros... Mas, assim, a gente tem um exemplo aqui na própria Terra. Quantas espécies existem de bicho aqui na Terra que não são nem perto de ter a inteligência que a gente tem de transformar o ambiente da forma que a gente transformou? E de acreditar em Deus e o caralho. Não, e nada garante que os golfinhos, se a gente não estivesse aqui, iam chegar no nosso nível de consciência, nosso nível de inteligência e tudo mais. Então, a gente tem exemplo de uma porrada de espécies que tá aqui há muito mais tempo que a gente que não virou. É. O ser humano chegou agora. O ser humano tem pouco mais de 2 milhões, assim, tipo, o sapo, o homo sapiens, o homonídeo, o caralho que foi evoluindo e saindo em várias coisas, né? É, porque a galera não sabe, mas já teve uma época em que existiam pelo menos 10 espécies de humanos diferentes convivendo no globo. Ninguém sabia da existência um do outro. Mas tinha um lá na Europa, tinha outro na África, tinha outro em Ilhas do caralho. Tinha cada espécie diferente em um... Então, assim... Você leu o sapiens ou não? Eu li. Eu tô falando isso porque eu li no sapiens. E tem aquela teoria, nem sei se comprovaram, você ainda tá em teoria, de genocídio mesmo, cara, de o sapiens ter matado, acho que o concorrente dele e ele ter sobrevivido. Já descobriram que, tipo assim, quando você analisa o DNA de diversas espécies, você vai achar DNA de Neandertal. Vai achar DNA de outras espécies de humanos. O que diz que a mixigenação rolou em algum ponto, mas eles não sabem exatamente até onde foi. O pirula pode responder melhor isso pra gente. Ele estudou muito isso, fez um vídeo incrível sobre isso, inclusive. Mas é isso, assim... Será que o sapiens eventualmente destruiu todo mundo? Um ou outro ali rolou um chamego e rolou uma mixigenação? Já sabemos, por DNA, de que de fato não existe um sapiens puro. Não existe. Já rolou uma mixigenação. Mas o meu ponto principal disso tudo é que, assim, o ser humano, ele é um acidente de percurso de uma Terra que tá a uma distância específica, num sistema solar específico, num planeta com uma composição atmosfera específica, que permitiu... Pensa que, assim, as mitocôndrias, que é uma dos grandes combustíveis do nosso corpo, que é o quê? A mitocôndria, ela utiliza o oxigênio como energia pra quebrar as moléculas de alimento. A gente come alguma coisa, são as mitocôndrias. E elas... O combustível da mitocôndria é o oxigênio. E dizem, os cientistas dizem, que criaturas grandes e complexas só conseguem existir com mitocôndria. Por quê? Porque qual é a maior composição da nossa atmosfera? O oxigênio. E a gente precisa do oxigênio pra isso. E a gente precisa da mitocôndria. E a mitocôndria, pelo que dizem, é um acidente de percurso. Uma mutação, há milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás, ocorreu e surgiu essa mitocôndria que usa o oxigênio. E pelo fato dela usar uma coisa que é abundante no nosso ar, fez com que a gente conseguisse ter... Pensa que já teve uma época que existiam insetos gigantescos. Gigantescos, exatamente. Porque tinha muito mais oxigênio na atmosfera. E como os insetos, eles não têm pulmão, né? Eles usam uma rede de tubos que transportam o oxigênio pros órgãos internos deles. E aí, tipo... As plantas eram maiores também, tinha umas coisas... É, imagina que um inseto, que ele só pode crescer até um ponto, aonde a quantidade de oxigênio que tem disponível chega naqueles órgãos. Se ele crescer demais, não chega mais. E aí, um ponto onde tem o dobro de oxigênio na atmosfera, que a terra queimou pra caramba depois, eles cresceram pra cacete, viram uns insetos gigantescos. Então, assim, todo caminho da terra, que tem 4,5 bilhões de anos até agora, deu origem à gente aqui que tá agora conversando nesse podcast. Tchau, tchau, tchau.